Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal, vocês já sabem, antes de mais, deixem já aí o vosso like, comentem muito, partilhem muito, e pessoal, como este mês é o meu mês de máxima sorte, máxima sorte, vocês já devem ter visto ali um pouco o meu gol fechete aí, é para isto que aumentaram os yukes. Pessoal, estava a sair do trabalho, coisa normal, e vou-vos aqui mostrar uma coisa, pessoal, está aqui, é para isto que estão a aumentar os yukes, olhem o tamanho deste buracão, pessoal, isto é inadmissível, Tenho as jantes raspadas, esta, daquele lado, até a vez vos posso mostrar aqui, jantes que estavam reparadas há pouco tempo, olhem, uma... Tenho aqui, mais, outra para aqui, que já tinha visto, para aqui um risco, tenho para aqui mais um risco, agora, olha, aqui raspadas, ainda tenho mais, acho que é aqui à frente, olha, pera, olha, lindo serviço. Pessoal, é para isto que nós andamos aqui a pagar os yukes e estas coisas todas, é mesmo assim, é mesmo assim, pouca vergonha. Pessoal, sintam a profundidade deste buraco, pessoal. Prontos, é para isto, é para isto que a gente andamos aqui, aumento de yukes, coisas mais caras, é para isto, estamos agora aqui. A espera da polícia, é pronto, é isto, vamos ver agora, como é que eu vou fazer, para apagarem esta situação, isto está muito bom, muito bom, isto é o mês de azar, pessoal, estou a sair daqui, desta rua, pessoal, está de noite, estou a virar para aqui, olhem o tamanho deste buracão, pessoal, Eu não sei se na câmara vocês conseguem ver bem o tamanho deste buracão, não sei há quantos dias é que isto está assim, eu sei que hoje choveu muito, mas este buracão, pessoal, está aqui já há alguns dias, eu vou-vos mostrar o buraco outra vez, olhem aqui, está aqui, o buraquinho, que até me saltou também um pouco ali do lipo. Ai, pessoal, fô, Onyx, agora estamos aqui, à espera da polícia, e vamos ver quanto tempo é que a polícia demora a chegar para me levantar um alto, está ali o triângulo, e pronto, pessoal, mais um dia, bora, bora aumentar os yukes, mais 400%, pessoal, que é para ver se conseguem arranjar aqui as estradas. E, pessoal, esta parte do vídeo já é mais ou menos dois meses depois, ok, mas eu vou-vos explicar mais ou menos como é que eu resolvi o meu problema, ok, como vocês viram aí no princípio do vídeo, pessoal, o carro caiu num buraco gigante, e eu pensei que a responsabilidade seria da Câmara Municipal, então, pessoal, eu dirigi-me, logo, logo, primeiro, eu dirigi-me à Câmara Municipal para apresentar uma queixa sobre o buraco, ok, e sobre o buraco, que pronto, descontei o que é que tinha acontecido, mostrei as fotografias, lhes mandaram-me escrever um e-mail, pronto, já a explicar o problema, e tudo o que também teria acontecido. Entretanto, eles responderam-me ao e-mail, que até foi rápido, pessoal, foi mais ou menos um dia, e pediram-me alguns dados, como os dados do carro, o croquis da polícia, pessoal, é muito, muito importante, e foi só os meus dados, etc, nada de mais, eu tive que ir à polícia para ir buscar o croquis do acidente, que isto é considerado um acidente, e só o croquis, eu paguei logo 88 euros, mas, pessoal, há coisas que o pessoal não sabe, mas, alguém tem que se responsabilizar, quando vocês batem algum buraco na estrada, eles têm que se responsabilizar, eu sei que é uma coisa complicada, mas a mim nem demorou muito tempo, pessoal, isto foi rapidamente, só que depois eu recebi uma mensagem, isso, normalmente eles respondiam-me todos os dias, ok, e eu recebi uma mensagem deles, a dizer que o problema, afinal, não era da Câmara Municipal, mas sim da Semaz, a Semaz é a Companhia das Águas, que tinha havido uma rotura de água naquela rua, então eles tinham aberto um buraco, não o tinham fechado, mas como tinha chovido muito, o buraco tinha voltado a abrir, e então eu caí dentro do buraco. Tive que contactar a Semaz, outra vez, eu fui à Semaz, ok, fui mesmo presencial, eles mandaram-me outra vez, mandaram um e-mail, mandei um e-mail, a falar outra vez o mesmo assunto que falei a primeira vez pela Câmara Municipal, eles também a responder, também não demoraram muito, o que demorou mais foi, eles pediram os meus dados todos, o croquis da polícia, isso tudo, eu tinha tudo em ordem, o que eles me fizeram foi, chamaram-me perito, para ver o carro, e pessoal, aí é que começou alguns problemas, de, por exemplo, eu ter duas partes do lipo partidas, e ele dizer que não paga o lipo todo, só quer pagar metade do lipo, a pintura do para-choque, o para-choque ficou raspado, também só me quer pagar metade da pintura do para-choque, e pessoal, os danos do carro foram o lipo, foi o para-choques, os topos da suspensão e os triângulos. Pessoal, aquilo foi uma altura muito grande, não sei se no vídeo vocês têm bem a percepção do buraco que aquilo é, mas eu aterrei mesmo o carro. Ah, e também foi reparação de três rodas, que as minhas rodas tinham sido reparadas há pouco tempo, e ficaram raspadas as três rodas. Ele as rodas, até reparava as rodas, acho que não ia só reparar metade de uma roda, como é normal, mas só queria fazer metade da pintura do para-choque, só queria também fazer metade da reparação do lipo, sabendo eu que o meu lipo do Club Sport é dividido em três partes, mas pessoal, duas partes estão partidas e uma está raspada, eu acho que é o mínimo que eles podem fazer, é reparar os três, que é pagar um lipo novo. O carro bateu com muita força no chão, mas pronto, já sei como é. Vocês, não sei se já tiveram alguns problemas nos seguros, também comentem aí se tiveram algum problema no seguro, mas a gente já sabemos como é que é os peritos. O orçamento deste carro era caro, pessoal, triângulos, topos, reparação das rodas, lipos, a reparação era cara, e o que aconteceu? O perito, quando falou com o rapaz da oficina, que pronto, os carros vão para uma oficina, eu não aceitei metade de uma pintura de um para-choques, nem metade da reparação do lipo, a reparação das rodas foi ok. Eu falei com o perito e tive que falar com a companhia de seguros a dizer que não concordava, que não cabe na cabeça de ninguém, ter um carro deste valor e quererem pagar só metade, metade de uma pintura de um para-choque. Para mim, porque foi um carro velho, pessoal, não interessa. Estragam velho, pagam novo, sempre ouvi falar isso. Entretanto, no tempo de agora que eu estou aqui a acabar o vídeo, pessoal, isto ainda não está resolvido, isto ainda não está resolvido, à parte de eles quererem pagar tudo, e acho que até vai ser um pouco complicado, mas eu fiz este vídeo porque, pessoal, se vocês um dia tiverem algum problema de, sei lá, querem ir num buraco, reventarem um pneu, reventarem uma jante, pessoal, os primeiros cuidados é tirarem fotografias ao local, tirarem fotografias aos danos e chamarem sempre a polícia por causa de eles levantarem o alto. Pessoal, é uma coisa obrigatória e que os vai ajudar muito. O croquis é uma coisa cara, a mim foi só 4 folhas, foi 88 euros, mas pronto, pessoal, é o país que temos, e para resolver isto eu tive que pagar isso. E depois, quando eu falei a primeira vez com a Câmara Municipal, que eu pensei que eram eles, eles literalmente pediram também logo o croquis da polícia, testemunhas. testemunhas, pessoal, também é sempre que convém arranjarem testemunhas. Eu, por acaso, tive um rapaz que estava na janela e uma pessoa que estava comigo no carro. A pessoa que estava comigo no carro, a polícia disse logo que não valia muito, mas a pessoa que estava na janela depois até desceu, isso já ajuda. É umas coisas que ajudam bastante, e eu também fiz esse vídeo que, já se sabe, no inverno acontece muito isto, buracos nas estradas, cheias de água, a gente não vê, cai com uma roda, arrebenta um pneu, e às vezes o pessoal pensei, e já estou tramado, isto agora não pagam nada. Pessoal, isto é bem assim, e já conheci outros casos que eles pagaram, custa a pagar, mas, pessoal, eles têm que pagar. Até agora, aconteceu isto, eles queriam pagar um valor um pouco mais baixo, eu não aceitei, vou recorrer, e depois, até irei dizer-se cá no Instagram, ou algo assim, como vocês me seguem, seguirem-me também no Instagram, eu irei-vos dizer como é que foi a conclusão do caso. E pronto, pessoal, foi um vídeo assim curto, mas acho que é uma coisa útil de vocês saberem, pessoal, para toda a gente que anda aí de carro, moto, etc, às vezes é muito útil saberem isso, eu também não sabia, também me disseram, e, olha, aconteceu-me a mim desta vez, e é sempre bom vocês saberem. Pessoal, mais nada a dizer, já sabem, subscrevam o canal, comentem muito, partilhem muito, e fiquem bem.